E o Cristo Redentor foi iluminado com a cor lilás também para marcar o Dia Internacional da Mulher. Foi das seis e meia às sete e meia da noite desta sexta-feira. A homenagem foi uma parceria do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor e da Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de violência doméstica e familiar por meio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.